A exposição O Direito sobre Si Mesmo, que assinala os 150 anos da abolição da escravatura no Império Português, foi inaugurada no dia 3 de julho na Assembleia da República. Comissariada por Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro, a exposição tem o objetivo de contribuir para uma reflexão sobre a abolição da escravatura em Portugal, focando ainda o tema na atualidade. O mote é dado pelo Decreto de 25 de Fevereiro de 1869, contextualizado em dinâmicas históricas, passadas e futuras. Esta exposição tem como objetivo comemorar os 150 anos da abolição da escravidão no Império Português. Parte de uma lei muito específica, de um decreto muito específico, de 1869, e a partir dele procura reconstituir o que foi a história da escravatura, acima de tudo a história do abolicionismo, que foi um processo particularmente complexo, muito dinâmico, muito ambivalente na sociedade portuguesa, mas, aliás, como noutras sociedades. Mas esta exposição, o direito sobre si mesmo, procura também repensar um pouco os direitos nas sociedades contemporâneas e, nomeadamente, na sociedade portuguesa. Esta exposição tem como objetivo refletir sobre um processo histórico que procurámos abordar com o máximo de rigor historiográfico, com diversidade de fontes, de geografias, de casos. Mas, ao mesmo tempo, esta exposição procura também funcionar como uma tentativa de estabelecer um diálogo entre o que é a história e a memória e aquilo que são os debates contemporâneos, que esta questão continua a suscitar na sociedade portuguesa. E cremos que, para esse efeito, não há sítio mais indicado do que a Casa da Democracia para tentar percebermos como é que estes legados históricos, a sua evolução e trajetória posterior, continuam a marcar os debates, as formas de pertença, as formas de desigualdade, olhar para o passado, mas também trazer esse passado para aquilo que são os debates presentes e, possivelmente, para aquilo que queremos enquanto sociedade no futuro. O título da exposição, O Direito sobre Si Mesmo, é inspirado no discurso do deputado Martens Ferrão, em 1856, e reflete o destaque que é dado à vertente parlamentar neste debate. Senhor Presidente, a escravidão é um crime, disse eu, e não pode hoje ser defendida. É um crime porque a liberdade razoável é um direito imprescritível. Não há lei que o possa atacar. A lei que o fizer não é lei, é abuso. Não tem, por isso, direito a ser obedecida. O direito do homem sobre si mesmo é o reconhecimento da natureza humana. Nem o mesmo homem dele pode abdicar. A exposição, inaugurada pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, está patente até 30 de dezembro, nos dias úteis, das 10 às 17, com entrada gratuita.